Em uma cidade tão marcada por cores na culinária, pontos turísticos e paisagens, como será a vida daqueles que enxergam Salvador de uma maneira única? As pessoas daltônicas possuem sua própria percepção, seja do pôr do sol na barra ou daquela moqueca posta na mesa regada de dendê. O daltonismo é um distúrbio de visão que impede que certas tonalidades sejam identificadas como realmente são, o que causa situações cúmicas e até confusões no dia a dia. Por questões genéticas, a maior parte dos daltônicos é formada por homens, e há quem descubra o daltonismo na infância ou até na fase adulta, por um mero acaso do destino. Percorrer Salvador e enxergar as tonalidades como ninguém mais vê é uma experiência um tanto quanto solitária, mas pode ser um privilégio também, depende de quem vê. Confira a matéria completa da repórter Maísa Polcri sobre o cotidiano dos daltônicos em Salvador no site correio24horas.com.br Então, vamos lá. 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 Vamos lá.